Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um pequeno voo do DJI Mini 2 a 15 metros de altitude, vamos tocando em frente aproximando os 500 metros, no início do voo ele pegou um vento razoável estava bem forte o vento no início do voo, vocês podem ver que a velocidade dele está 8.5 de 8 a 8.5, quer dizer que está pegando o vento frontal bem forte estou gravando em 1080p, utilizando a bateria estendida chinesa azul vamos tocando em frente hoje estava um dia sem chuvas, mas em compensação estava com vento até razoável aproximando dos seus mil metros, redondando mil metros vamos tocando em frente vamos tocando em frente aproximando dos seus 1500 metros 1500 metros já passamos hoje está com o tempo nublado, com o sol bem fraco, domingo hoje está razoavelmente bom para voar, vocês podem ver que o drone já melhorou um pouco aqui nesse local que eu estou voando agora com o drone, provavelmente o vento já amenizou, já não está tão forte isso aí a gente observa no mapinha, esse mapinha do lado esquerdo embaixo dessa forma que ele está, vocês podem ver, perder esse risco em cima que está nivelado, ou seja, que ele está nivelado, não está pegando nem vento lateral nem vento essas manobras que eu faço, vocês viram o manobrando geralmente é para nivelar esse radarzinho embaixo, para pegar vento frontal certo? então, de vez em quando, vocês vão ver o manobrando justamente para, quando eu vejo que começa a pegar vento lateral eu manobro ele para ele ficar contra o vento certinho contra o vento nós já estamos aproximando a 2500 metros vamos tocando em frente vocês podem ver, eu estou a 15 metros se eu estivesse com 10 metros também não ia fazer pouca diferença o local que eu estou, que eu já expliquei, é um local muito bom, um local divisada geralmente a pessoa tem que procurar um local divisada boa para fazer voos procurar na sua cidade, na sua região, aonde tenha esse tipo de divisada porque se tiver com a visada ruim já mostrei em alguns vídeos, dificilmente o drone supera os 2km muito difícil conforme o local também não passa 500 metros não é defeito o drone, geralmente é o local avisada, interferindo com o drone interferências fortes então tudo isso influi corrigindo novamente o drone justamente eu estou corrigindo a maneira que ele com o mapinha do lado esquerdo fique sempre esse risco horizontal o máximo possível para não interferir no consumo você pode ver que eu consigo fazer com que o drone agora vai a 10 metros, 10.8, 9.8, 9.9 metros por segundo olha, se eu for reto você pode ver que eu já inclinou já deu uma inclinada já deu uma leve inclinada é o evento lateral então eu vou corrigindo novamente vocês podem observar no mapinha aí eu estou corrigindo novamente isso, corrigindo novamente até nivelar até ficar reto ah, mas a pilotagem fica meio de lado antes meio de lado de que com o vento, né lateral interferindo no voo do drone, né vou tocando em frente ah, gente outra coisa tem o o o voo lateral que é proposital que nem eu estou fazendo e tem as vezes também que o drone fica meio de lado quando você empurra o stick o que você tem que fazer no caso se for o caso é regular o controle regular o controle calibrar o controle é fácil no próprio aplicativo mostra no final no item segurança me parece que é é só calibrar aí começou a pegar vento lateral de novo aí eu vou vou tentando corrigir isso ó pegou o vento lateral forte de novo porque o vento tá forte aí ó eu corrigindo aí ó que que acontece no caso que eu falei uma vez no outro vídeo né é quando pega o vento forte ele ele você vai corrigindo ele vai corrigindo para não pegar esse vento lateral forte aí ele volta a velocidade normal ó 10.10 10 metros por segundo né 9.9 isso aí no local que a pessoa conheça né porque cada vez você faz uma correção o drone tende a fazer uma curva essa pessoa às vezes não conhece o local pode na hora do retorno pegar uma torre pegar um alguma coisa né no caminho né porque vai fazer o retorno vai fazer linha reta aproximando do 5km eu corrigindo o drone novamente olha só o vento lateral de novo eu vou corrigir ele para ficar reto aí eu corrigindo para ficar retinho aí já ficou retinho novamente minha gente não é uma das pilotagens assim visualmente o vídeo não fica tão bonito mas pelo menos você foge um pouco da do do vento lateral pega sua frontal acho que o drone pelo menos mini 2 ele responde melhor assim e não gasta tanto bateria vocês podem ver que eu estou a 5600 metros 66% bateria filmando né filmando em 1080p olha um bananal aí gente é uma observação gente minha cidade é um dos maiores produtores de banana do Brasil tem centenas de bananais esparramados pelo município né apesar do município ser pequeno mas consegue-se uma produtividade gigantesca vamos tocando em frente isso aí é na beira de 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 córregos né e morros a produtividade banana é é excepcional aí deu rth para o bateria baixa a 6km filmando né mas eu resolvi tocar em frente bateria é chinesa azul ela é muito boa é um espetáculo de bateria vamos tocando em frente 6.300 metros aproximadamente 60% da bateria ó eu peguei vento lateral comecei a pegar vento aliás o vento tá me perseguindo eu viro o drone de um lado o vento vai virando né aí eu consegui eu calibrei o drone de novo virei lentamente o drone até ele estabilizar o mapinha embaixo pegou pra pegar menos vento né só pegar vento frontal 6.600 metros 59% da bateria 14 metros de altura deu uma pequena interferência no sinal eu não subi o drone continuei o drone na mesma altitude olha aí minha gente chegando aos 7km a 14 metros de altura então não é jogar o drone mais alto possível pra pegar sinal né então é apontamento já falei várias vezes é o apontamento e o local que a pessoa está né então é é dessa forma 7km aí 56% da bateria né eu paro o drone e dou o retorno automático o drone sobe né estava setado pra 30 metros 31 metros vamos descendo de novo como o drone chegou aqui a a 15 metros vai retornar com 15 metros 14 metros aliás vamos voltando pra trás agora eu tenho que fazer a mesma o vento lateral repara no mapinha do lado esquerdo agora como o drone vai vai reto vocês podem ver o que 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 eu estava desviando né fazendo aqui as manobras pro drone não pegar esse vento lateral dessa forma é quando você desvia poupa um pouquinho mais de bateria né vamos tocando pra trás vamos ver o que que acontece né o consumo de bateria né com o vento lateral tá razoável nós tinha acertado RTH pra 30 metros né observando a bateria 37 graus 38 número de carga dessa bateria chinesa 38 cargas temperatura 37 38 graus arredondando né sem problema algum que essa bateria vai fazer quase três meses entrando no quarto mês de uso sem problema algum vamos vamos ver quando ela arredondar pra cem cargas né cem ciclos aliás vamos ver como que ela vai tá se comportando a minha outra bateria a frequência né 5.8 frequência de 5.8 no modo automático esse drone como eu sempre falo meus drones são sempre atualizados aplicativos firmware tudo 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 vamos tocando em frente eu deito dando uma leve virada no drone que é a bom desse drone da DJI o mini 2 e o mini 3 também é que você pode manobrar ele em seu próprio eixo né enquanto faz o RTH transmissão atualização minha gente tudo atualizado versão do aplicativo 1.9.4 firmware 0.1 0.6 0.200 e firmware do controle remoto 0.4 0.11 0.200 as últimas atualizações os fail 6 também tá atualizados atualizou essa semana semana passada né então meu drone DJI mini 2 sempre atualizado nunca pulei uma atualização e o drone funcionando 100% vai fazer quase um ano de uso que eu tenho esse drone né só troquei as hélices né que eu comprei uma hélices de promoção né teve recentemente um AliExpress link é colocado pelo meu amigo Marcos do MigToy né eu comprei tive o privilégio de comprar 4 jogos de hélices comprei a 4 reais e pouco né promoção né e troquei o hélices original gente troquei a todas as hélices vamos tocando para trás chegamos aos 4 km 4 e 400 bateria 44% olha o cálculo que a gente faz se o drone consumir 10% de bateria nesse ritmo com essa quilometragem vai chegar no zero né mas é claro que não é claro que só para ter uma noção né geralmente o consumo é 6 de 5 a 7 vamos tocando para trás vocês podem ver que eu consegui coerir o drone corrigi um pouco lateralmente e agora ela está pegando o vento o vento já não está pegando o vento lateral mais ela está pegando com isso a velocidade aumenta 10.6 10.7 10.5 e poupa-se bateria né quer dizer eu faço dessa forma pessoalmente com o mini 2 o mini 13 não parece que já é mais malhável no meio do do vento aí eu estou agora estou voltando estou voltando a posição correta vocês podem ver que praticamente nivelou olha lá o vento lateral meio de ladinho né agora sim agora o vento está oscilando né então eu estou corrigindo o drone de acordo com o vento vamos tocando para frente o horizonte né o horizonte está nivelado 100% nivelado de tempos em tempo eu calibro né é modo automático né já mostrei em alguns vídeos como que se faz isso do modo automático modo manual né então de tempos em tempos é bom fazer né bom fazer vamos equilibrar vamos tocando para trás 37% de bateria praticamente 3km né ó já ficou viajando novamente eu vejo em alguns canais a pessoa é na ânsia de mostrar um determinado bateria alguma coisa praticamente esgotar a bateria chegar na bateria no 5% no 0 tipo de bateria que vai vai fazer nisso ela ela simplesmente acaba ela depois não consegue carregar mais certo às vezes depois nem ressuscitado não ressuscita então é sim algumas vezes eu já fui eu fiquei com 10% 10% 8% já mas é uma vez ou outra né o ideal é de 20% a 30% olha uma observação aí gente muita gente tem eu estou dando um zoom justamente porque eu sei que nesse caminho aqui tem essa torre aí ó como eu estou muito baixo eu sei que vai vai passar muito perto dessa torre aí eu dei o zoom justamente para localizar essa torre porque eu conheço bem a a região poderia assumir manualmente sim tranquilamente vamos aproximando a torre eu estou a dois quilômetros de distância essa torre tem 50 metros e eu estou a 15 né teoricamente estou a 15 metros então estou aproximando aproximando da torre eu ia passar bem na lateral dela bem distante mas eu vi a oportunidade o que a pessoa pode fazer olha simplesmente sobe mesmo no retorno automático você tem o controle de subir e descer o drone você sobe se tiver um obstáculo na sua frente é um exemplo não é eu ia passar longe da torre né então é um exemplo o que a gente pode fazer no retorno automático eu baixei novamente só para dar um exemplo 16 metros né 15 metros vocês podem ver também o local que eu estou também não é um local isento de interferência não eu estou ao lado do conjunto habitacional que é repleto de 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 wi-fi 2.4 5.8 então às vezes se esse modelo de drone não não nem o drone nem consegue ir 200 metros aí o recurso que eu falo para os senhores dá orgida no seu próprio eixo acho esse recurso fantástico você vê é a parte de trás né de onde você veio é fantástico esse recurso ajuda muito na manobrabilidade do drone em pleno voo eu pessoalmente eu adoro esse recurso e ele é muito efetivo no mini 2 mini 3 tem também mini 3 prota não tem por enquanto não mas o mini 3 tem eu acho que o DJI 2 esse eu acho que tem também acho que manteve né você pode desviar você pode fazer um punhado de coisa assim né voltando né a posição normal pá já está meio de lado corrigindo um pouquinho isso corrigindo um pouquinho isso agora estou ali estou alado desse conjunto habitacional conforme outros modelos de drone gente o modelo de drone é interferido pela pelos wi-fi do conjunto não funciona nem vai muito perto né dá muita interferência na busso etc né então DJI nesse ponto é um drone fantástico ok minha gente mas enfim é mais um pequeno vídeo tá 23% de bateria não sei que a bateria 24% 25% 25 minutos de voo né em 1080p excelente tá bom minha gente obrigado a vocês tá obrigado aos inscritos não inscritos no meu canal tá meu tchau obrigado minha gente e até o próximo vídeo até mais mais tchau tchau tchau